Hoje foi um dia bem estranho Eu posso te perguntar uma coisa? Midori? Midori! Ah, Todoroki! Desculpa, eu não te escutei. O que você disse? Eu queria te perguntar uma coisa O que é? Eu estava me perguntando se você está livre neste sábado Eu gostaria de levar você para assistir um filme Hein? Eu fiquei bem surpreso com o que ele me perguntou Tanto que achei que tudo fosse um mal entendido Ah, claro! Vamos perguntar para a Uraraka e o Ida se eles querem ir juntos Não, eu iria preferir que fôssemos apenas nós dois Apenas nós dois? Isso Tudo bem, nós somos amigos É meio estranho ele querer que apenas eu vá Em vez de simplesmente ir sozinho Aí, Deku! Deixa eu te perguntar uma parada Hã? Kachan? Você não tem planos para esse fim de semana, tem? Eu não tenho planos na sexta Por quê? Então nós vamos sair nesse dia Apenas nós Eu vou te ligar, entendeu? Tá bom Peraí, o quê? Consegui O quê? O quê que deu no Kachan e no Todoroki hoje? Ah, eu não sei o que fazer Ou por que isso está acontecendo tão de repente comigo? Ah, tudo bem Sexta é com o Kachan e sábado com o Todoroki Por sorte eu não tenho que sair com os dois no mesmo dia Me pergunto por que eles querem que apenas eu saia com eles Tenho certeza que tem pessoas bem mais interessantes que... Me desculpa, eu não vi você aí Hã? Ah É você É você É realmente você Izuku Midoriya Tumura Shigaraki E aí, vamos sair no encontro? Que tal? Hein? Ele também? E aí